Faz o Hulk, Hulk, senta no de quadro Faz o Hulk, Hulk, senta no de quadro Niga, 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 niga Que é velho, Cris, manda pra ela Tá espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Hulk, Hulk, senta no de quadro Niga, chupa, chupa, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Hulk, Hulk, Santo, ando de quadro Niga, chupa, chupa, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Tá chegando, cama redonda, faz o movimento Bate lá, fogo na pluma, fumaça pro vento De pé de lado, cima pro braço, chamendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Vuk, Vuk, sentando de quarto Vem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, Vuk, sentando de quarto Vem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Vem no chup, chup, babado e molhado Vem no chup, chup, babado e molhado Vem no chup, babado e molhado Vem no chup, babado e molhado Vem no chup, babado e molhado